Xingamentos e ofensas do companheiro, discussões por dinheiro e chantagem envolvendo a filha, humilhações e abusos. Segundo a polícia, era assim que o fisiculturista Igor Porto agia com a jovem Marcela Luiz de 30 anos. Os prints são da conversa com uma amiga em 2020, onde ela também teria dito que estava com medo de morrer. As mensagens estão anexadas no inquérito de mais de 300 páginas finalizado pela Polícia Civil. De acordo com a investigação, Marcela teria sido espancada pelo marido entre duas e quatro horas da tarde do dia 10 de maio. Depois das agressões, ele leva Marcela até um pronto-socorro. Para a equipe do hospital, ele disse que a vítima tinha caído no chão quando limpava a casa. Marcela ficou dez dias internada na UTI da unidade, em coma, mas não resistiu aos ferimentos. Em depoimento à polícia, Igor preferiu ficar calado. Sobre o dia 10 do 5 à tarde, por volta de umas três horas em diante, como que aconteceu o suposto acidente que você diz da sua companheira? Igor era conhecido no meio esportivo por disputar competições de fisiculturismo. Ele já tinha passagens pela polícia por crimes, como tráfico de anabolizantes, agressões e por violência doméstica. A família de Marcela disse que essa não foi a primeira vez que ela foi humilhada e agredida pelo fisiculturista. Assim como ela, outras milhares de mulheres também passam pela mesma situação, mas continuam com o agressor. A pergunta é, por que a vítima continua no relacionamento abusivo? Que na maioria das vezes, termina da pior forma. Elas ficam sendo agredidas, humilhadas, é porque são de baixa estima, fracas, e não tem coragem nem ânimo para levantar e não encontram ninguém para reanimá-las. Por medo, muitas vezes, medo de sair desse relacionamento e depois sofrer, mesmo saindo, sofrer perseguições, acho que é isso. Esse psicólogo explica que essas mulheres estão emocionalmente adoecidas e fragilizadas, além de estarem confusas, e que o homem, apesar de agredi-la, promete mudanças e passa a segurança de nunca abandoná-la. Existem outras pessoas, outras mulheres que não foram violentadas fisicamente nessa infância, mas foram violentadas emocionalmente, foram abandonadas emocionalmente por seus pais. E aí aparece um homem, aparece uma pessoa que oferece segurança, carinho, amor, e ela se encanta por esse homem, ela se entrega para esse homem, e ela, mesmo que esse homem comece a se comportar como um agressor, com violência, mas esse homem dá uma segurança afetiva para ela, essa segurança que ela não teve lá na infância dela, ela não teve na adolescência dela, e ela vai ficando dentro daquele lugar. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que em 2022 foram registrados 56 feminicídios, e em 2023 foram 55. Essa policial diz que cerca de 30% das mulheres não denunciam o agressor por medo ou vergonha. Porque a mulher se culpa, né? Ele me bateu a punta minha, então eu não vou denunciar porque eu tenho vergonha disso, de estar passando por isso, eu tenho vergonha da minha família, eu tenho vergonha dos amigos, eu tenho vergonha da sociedade. O que a sociedade vai pensar de mim? Sempre que tem que pensar é do agressor, não dela. Porque são vários fatores que levam ao denunciado. Um dos passos para sair do relacionamento abusivo é pedir ajuda. Muitas vezes na emoção, na carência dela, ela muitas vezes fica jogando no seguinte sentido, ah, mas ele me agride, mas ele me dá flores. Fica meio confuso, ainda mais para um emocional carente, um emocional que necessita de atenção, esse tipo de jogo acaba sendo muito sedutor. Então, é o momento em que essa mulher precisa reconhecer, e às vezes ela só vai reconhecer pedindo ajuda e tendo ajuda profissional nesse momento. E a partir dali vai ser construída uma rede de apoio para essa mulher buscar essa ajuda até conseguir sair dessa relação. O primeiro que vem na cabeça de todo mundo nesses momentos de dificuldades é ligado ao 190. Então, o 190 também é um canal de acionamento, mas mais rápido que o 190, nós temos o aplicativo Mulher Segura. Nesse aplicativo, a mulher já faz o download no seu celular, ali ela já coloca os dados como o nome, o CPF dela. E no momento da violência, basta que essa mulher clique nesse aplicativo, que já vai chegar no copo da Polícia Militar. A viatura que estiver mais próxima, qualquer viatura da Polícia Militar que estiver mais próxima, ela vai fazer esse atendimento.